Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submersir a tua mão, me traz a dor para respirar, me faz andar sobre as águas. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Amém. 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 Eu quero ouvir suas vozes declarando isso de aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.